Oi bonitos e bonitos, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo extra aqui no canal. Se você é novo por aqui e ainda não tá inscrito, já se inscreve aqui embaixo pra não perder nenhum vídeo novo, que tem vídeo novo toda semana. Aproveita e vai conferir a playlist completa do Quinta, que tá aqui na descrição pra vocês. Já contei muitos casos aqui no canal, então vão lá maratonar. E aproveita e me acompanha nas redes sociais que eu vou deixar aqui na tela pra vocês. Me sigam por lá. E antes de começar o caso de hoje, eu quero dar uma dica pra vocês, que é a Goldcase. É uma marca que eu amo e que tem diversos produtos totalmente personalizáveis, como por exemplo a minha capinha, que é dos Ursinhos Carinhosos e ainda por cima tem meu nome. Então dá pra personalizar tudo. E aí eu, né, com a capinha dos Ursinhos Carinhosos e contando crimes, né gente? É sobre. E a Goldcase é super conhecida pelas cases de celular, né gente? Porque tem muitos modelos e você pode personalizar com o seu nome, com uma foto sua, e é muito legal pra dar de presente também. E não tem capinha aí só pra iPhone, viu? No site vocês encontram mais de 100 modelos de celulares diferentes, incluindo Samsung, Motorola, entre outros. E esse mês tá rolando uma promo de compre dois, leve quatro, onde você coloca quatro capinhas no carrinho e paga só por duas. Outros produtos muito legais da Goldcase são as capas pra notebook. Eu viajo muito e eu sempre levo meu notebook comigo. Tem bastante espaço pra armazenar outras coisas e a qualidade é impecável. Elas também estão na promo no site, viu? E vocês também encontram diversos outros produtos no site, como case pra AirPods, necessaire, lancheiras, estojos, mala, juro, tem muita coisa incrível, tudo personalizado e a qualidade é garantida. As cases, por exemplo, tem um ano de garantia. E claro que tem cupom pra vocês, tem várias promos rolando no site. Com o meu cupom vocês ganham mais 10% de desconto. O cupom é Quinta Misteriosa, vou deixar aqui na tela. Então aproveitem, que tem muita coisa legal. Eu amo muito os produtos da Goldcase. Ó, minha capinha é sempre comigo. Todos os produtos eu uso demais. Então aproveitem os descontos, vai estar tudo certinho pra vocês aqui na descrição. E agora, bora começar o caso de hoje. O caso que eu vou contar pra vocês hoje é sobre a Brigitte Silove. A data de nascimento dela não é revelada, mas eu fiz algumas contas de acordo com as datas. Então ela tinha 41 anos na época do caso. Então ela provavelmente nasceu entre 1947 e 1948. O nome da sua mãe era Lucilot e ela tinha um irmão chamado Wolfgang. Quando ela tinha cerca de 17 e 18 anos de idade, ela trabalhava como estagiária em um jornal. E lá ela conheceu Harold Mayer, que trabalhava como tipógrafo em uma pequena empresa. O Harold disse que a Brigitte era uma jovem atraente, feliz e que amava a vida. Eles começaram a se relacionar e a Brigitte acabou engravidando. Na época, ter relações sexuais antes do casamento era crime. Por isso, o pai do Harold disse que eles deveriam se casar. Então eles se casaram. A Brigitte tinha 20 anos de idade e o Harold tinha 22. E o Harold disse que tudo aconteceu muito rápido. E ele achava que... Talvez eles não tenham se casado por amor na época, e sim porque eles precisavam se casar. E quando eles se casaram, a Brigitte adotou o sobrenome dele. Então ela virou Brigitte Mayer. Alguns meses depois, nasce a primeira e única filha do casal, que eles se chamaram de Yasmini. O Harold disse que na época ele achava que ele era muito novo, que ele queria conquistar muitas coisas em relação ao trabalho dele. E que por conta disso, ele acabou negligenciando a sua família. Ele dizia que ele não se sentia pronto pra ser pai, então ele acabou se concentrando mais na empresa dele, que se chamava Datacolor. E tinha mais ou menos 300 funcionários. A Brigitte era uma das funcionárias. E os funcionários do local dizem se lembrar da Brigitte, dizendo que ela sempre tratava todo mundo bem, que ela tinha um jeito único de andar. E ela era bem próxima de uma das funcionárias, que disse que se lembra que ela sempre estava com as mãos bonitas e com as unhas feitas. Então os anos foram passando. Em 1984, Yasmini já era mais velha. E ela começou a perceber que o relacionamento do pai e da mãe dela não estava indo muito bem. Ela percebia que eles tinham algumas discussões, e que na verdade eles pareciam muito mais colegas de quarto do que marido e mulher. Então pouco tempo depois disso, o Harold sai da casa deles e aluga um apartamento pra ele morar sozinho. Com isso, os familiares da Brigitte perceberam que a separação foi muito difícil pra ela. Ela dizia que o Harold era o amor da vida dela, então ela não queria se separar. E depois disso ela começou a beber. Então ela começou a ter alguns pequenos problemas com álcool. A Yasmini dizia que ela encontrava algumas bebidas escondidas no quarto da mãe, que sempre que ela achava, ela pegava e jogava fora porque não queria ver a mãe bebendo. Mas que ela sabia que provavelmente ela tinha outras bebidas escondidas pela casa. E aí um tempo depois, a Brigitte descobriu que o Harold tinha uma namorada. Então os dois sentaram, conversaram sobre isso. A Brigitte tava magoada com toda a situação, porque ela ainda amava o Harold, mas ela disse que a conversa foi bem tranquila, que eles se acertaram, tava tudo certo. Mas depois disso, ela escreveu no vidro do carro da nova namorada dele, com batom, ela escreveu prostituta. Por volta de março ou abril de 1989, a Brigitte liga pro irmão dela, pro Wolfgang, e pede pra ele buscar ela na casa dela. Ele vai até lá e encontra ela embriagada, então ele decide levar a irmã com ele, pra ela ficar um tempo lá com ele, com a família deles. Durante esse tempo, uma das sobrinhas dela até levou ela pro Alcoólicos Anônimos. E eles diziam que ela não tinha condições de ficar sozinha, né, naquele tempo. Então eles queriam que ela ficasse com a família, porque eles estavam preocupados com ela. Os familiares ficavam aconselhando a Brigitte a esquecer o Harold de seguir com a vida dela. Ela era, né, independente financeiramente já há muito tempo, então esse não era um problema pra ela. E eles diziam que ela tinha que esquecer e seguir em frente, então ela acabou encontrando uma casa que ela gostou muito e decidiu comprar essa casa. Então ela começou a ficar animada e ansiosa por conta da casa, começou a se animar novamente. E nessa época a Yasmin já era mais velha, então ela não morava mais com os pais, e a Brigitte já morava sozinha há dois anos. Ela acabou comprando essa casa, então ela estava morando em Britling-Moburg, perto de Ludenburgo. E ela e o Harold iriam se divorciar, né, legalmente, e eles precisavam discutir os termos da separação, que incluíam o pagamento por parte do Harold a Brigitte de cerca de 500 mil marcos alemães, que na conversão atual seria mais de 1 milhão e 300 mil reais. Eles combinaram de fazer isso no dia 14 de agosto de 1989. O Harold foi até a casa da Brigitte depois das 9 horas da noite, ela abriu a porta da casa, tudo parecia normal, o Harold disse que não sentiu cheiro de bebida. Eles conversaram por cerca de 20 minutos, depois ele foi embora, chegou em casa e foi dormir. Por volta das 10 horas da noite, a Brigitte liga para a mãe dela e conta que a conversa foi super tranquila, super direta, que estava tudo certo. Depois ela ligou para uma amiga dela, e depois ela ligou para a Yasmin, e ela também contou que tinha dado tudo certo no fim das contas. E a Yasmin perguntou o que ela ia fazer, depois que ela desligasse o telefone, ela disse que já estava deitada, que ela ia dormir, mas que no dia seguinte a primeira coisa que ela ia fazer seria ligar para a filha. Depois disso elas desligam, e a Yasmin conta que ela foi dormir também, e que à meia-noite em ponto ela acordou, tipo, acordou assustada, assim, ela olhou para o relógio e viu que era meia-noite em ponto, e que ela sentiu que alguma coisa horrível tinha acontecido. Na manhã seguinte, bem cedo, a Yasmin acorda, e a primeira coisa que ela faz é ligar para a mãe dela, só que ninguém atendeu. Ela achou muito estranho, porque sempre que ela falava que ia ligar, ela ligava, então ela começou a ficar preocupada, e ela decidiu pegar um táxi e ir até a casa da mãe. Chegando lá, ela tocou a campanha várias vezes, mas ninguém atendeu. A Yasmin também percebeu que a cortina que a mãe dela sempre abria, todas as manhãs estava fechada, então ela decidiu entrar na casa. Quando ela entrou, a primeira coisa que ela encontrou foram as gatas da mãe dela, e ela disse que ela estava se comportando de uma maneira meio esquisita, então ela começou a procurar a mãe pela casa, e ela disse que toda vez que ela abria um cômodo diferente, ela estava com medo de encontrar uma cena horrível. ela procurou pela mãe na casa inteira, e não encontrou nada. A essa altura, ela já estava muito preocupada, então ela liga para o pai dela, conta que ela foi até a casa da mãe dela, que ela não estava lá, e pergunta se ele sabia o que poderia ter acontecido, e ele respondeu que ela tinha comentado que ela iria para uma outra cidade para comprar alguns móveis. Porém, o carro da Birgit estava na garagem, então ela sabia que não era isso que tinha acontecido, e ela decidiu ligar para o tio dela, para o Wolfgang, que é irmão da Birgit, e inclusive ele era o chefe da polícia criminal de Hamburgo, então ela liga para o tio, conta que a mãe dela desapareceu, e logo depois o Wolfgang liga para o chefe da unidade de investigação criminal de Lunenburgo, que é a cidade que a Birgit morava, perguntando se ele já sabia sobre o desaparecimento da Birgit, ele disse que sim, e o Wolfgang pediu para que os policiais tratassem o caso de Birgit como uma cena do crime. Então no mesmo dia, no dia 15 de agosto de 1989, as buscas começam. Os policiais Donnard e Manfred visitaram a casa da Birgit, para verificar se eles conseguiriam encontrar alguma pista sobre o desaparecimento dela. Não haviam sinais de violência, nem confronto físico, não tinham sinais de sangue, de luta, nada. A única coisa que eles encontraram foi uma pegada na terra molhada, no jardim da casa, e a pegada apontava para a direção de dentro da casa. Porém, eles não conseguiram conectar essa pegada a ninguém. Segundo o Wolfgang, quando um adulto desaparece, existem quatro possíveis causas ou motivos. A número um é quando a pessoa diz que vai sair para comprar alguma coisa, mas na verdade, ela some, desaparece, muda de cidade, pelos próximos 30 anos ou para sempre. Essas pessoas são chamadas de desistentes. A segunda causa possível é acidente, a terceira suicídio, e a quarta crime. Quando a Yasmini foi na casa da mãe dela naquela manhã, antes da polícia, ela percebeu que tinha um cofre portátil da cor verde, aberto com fotos antigas, e que ele estava cheio de cinza de cigarro, como se tivesse sido usado como cinzeiro. Ela disse se lembrar de ter visto o cofre em cima da mesa da cabeceira, porém, nos relatórios policiais é descrito que o cofre estava no chão. A Yasmini também se lembra de ter visto uma garrafa de bebida e duas taças de champanhe, uma delas com uma marca de batom, o que poderia sugerir que a Brigitte estava acompanhada. O Harold se lembra dela estar bem arrumada naquela noite, usando uma blusa nova, e ele sabia que ela provavelmente não teria se arrumado para ele. Ele até perguntou se ela estava esperando visita, mas ele disse que ela se esquivou da pergunta. A mãe da Brigitte sempre perguntava para o Wolfgang, para o filho dela, se ele poderia fazer algo para ajudar na busca. Só que o problema é que Lunenburgo, a cidade que ela morava e que ela desapareceu, fica a cerca de 60 quilômetros de Hamburgo, onde o Wolfgang trabalhava. Então, ele sempre pedia informações sobre o andamento da investigação, mas, tecnicamente, ele não podia fazer nada, porque ele não era o responsável pelo caso. Ainda no dia 15 de agosto, a polícia estava fazendo buscas usando cães farejadores e helicópteros. O policial Manfred diz que existe uma estatística da Polícia Federal que trata de pessoas desaparecidas que nunca foram encontradas, e muitas dessas pessoas desaparecem e não querem ser encontradas. Então, a polícia precisava investigar a possibilidade de que ela simplesmente quis desaparecer, quis fugir. Ela tinha uma amiga no México, então, eles começaram a investigar se ela teria ido para o México. Só que a família, desde o início, nunca acreditou que ela teria fugido. Primeiro, porque ela deixou muita coisa para trás, ela tinha as duas gatas dela, que ela amava muito, a filha dela, que era a coisa mais importante do mundo para ela, então, para eles, assim, não fazia sentido que essa fosse a explicação. Até o Harold disse que ela tinha um ótimo caráter e que ela jamais faria isso. Nos primeiros dias de busca, ninguém sabia onde ela estava, o que poderia ter acontecido, e o Harold decidiu que eles não iam ficar parados esperando que alguma coisa acontecesse. Então, ele imprimiu diversos panfletos com a foto dela, distribuiu, colocou a foto dela em outdoors, no jornal, eles estavam fazendo, assim, de tudo para chamar a atenção das pessoas, para o desaparecimento dela, tudo que pudesse ajudar no caso. Então, basicamente, a família queria que as pessoas ouvissem e soubessem do caso, né? Que ele ficasse conhecido rapidamente. Então, o Harold e a Yasmin foram para a TV também para falar sobre o caso. O caso apareceu em um programa de pessoas desaparecidas, e eles anunciavam uma recompensa de 10 mil marcos alemães para quem ajudasse com uma informação relevante para o caso. Depois que o caso apareceu nesse programa, a polícia recebeu 105 denúncias, e várias pessoas alegando terem visto a Birgitte em vários lugares, até em países diferentes. E aí, no dia 29 de agosto de 1989, duas semanas depois do desaparecimento, a identidade da Birgitte foi encontrada na central dos Correios de Hamburgo. As correspondências de todas as caixas de Correio de Hamburgo vão para lá. Essas cartas são recolhidas várias vezes ao dia. Ela havia sido enviada no dia anterior por uma pessoa desconhecida. A polícia se questionou se ela poderia estar viva. Conseguiram determinar que a identidade veio de uma caixa de correspondência do Noroeste de Hamburgo. Isso indicava que não poderia ter sido a própria Birgitte que a colocou lá. Os funcionários do Correio não lembravam de terem visto quem poderia ter colocado a identidade lá. Depois de dois meses, o Wolfgang pressionou a promotoria de justiça local para abrir uma investigação criminal. Essa investigação seria aberta contra pessoas desconhecidas, pois eles ainda não tinham um suspeito. A polícia não estava considerando como um possível crime, apenas como um desaparecimento. O processo foi aberto e nesse momento eles tinham mais opções de investigação. Eles começaram a se questionar quem se beneficiaria desse crime e chegaram à conclusão de que o Harold poderia ser essa pessoa. Ele começou a ser considerado um suspeito porque se o divórcio do casal tivesse sido um divórcio normal, ele teria que pagar uma quantia maior do que foi combinado com a Birgitte. A polícia acreditava que era um ponto que valia a pena ser investigado. Então, o Harold foi interrogado entre 6 a 8 horas e a polícia tentava pegar uma confissão dele falando sobre isso, dizendo que a motivação seria essa porque ele não queria pagar esse valor para a Birgitte, então ele teria cometido o crime. E aí tentavam fazer ele confessar, mas ele não confessou. Ele disse que às vezes ela esquecia de ligar o alarme da casa e esse poderia ter sido um desses dias. Ele se tornou um dos principais suspeitos do caso e em certo momento ele começou a parecer que ia chorar e aí a polícia achava que naquele momento ele ia confessar, mas não, ele nunca confessou. Desde o início ele disse que ele era inocente. Para vocês terem uma ideia, a polícia até formulou uma teoria de que o Harold teria cometido o crime e colocado o corpo da Birgitte na Porsche dele, levado até o seu barco, ancorado no mar báltico e descartado o corpo na água. Então, eles investigaram secretamente o barco do Harold, procurando por pistas. Eles até calcularam o tempo que levaria para que ele fizesse tudo isso dirigindo de Lunenburgo até o Porto. Eles acreditavam que teria dado tempo dele fazer tudo isso, voltar para casa e no dia seguinte estar disposto e ir trabalhar. Mas era só uma teoria, eles não tinham provas concretas para isso. A mídia demorou um pouco para divulgar o caso, o Wolfgang por ser chefe da polícia estava sempre sob os olhos da mídia, então nos jornais muitas vezes eles se referiam a Birgitte como irmã do chefe de polícia. Na época do desaparecimento, outros casos grandes estavam acontecendo e o Wolfgang sempre aparecia dando entrevistas sobre eles. Ele também lutava contra o crime organizado e na época ele se perguntou se o desaparecimento da sua irmã não poderia ser uma forma de ameaça ou vingança das gangues contra as quais ele lutava. A unidade de crime organizado investigou isso e eles começaram a observar o Wolfgang para ter certeza de que ele não estava sendo seguido. Só que aí a amiga da Birgitte, que foi uma das últimas pessoas a conversarem com ela um dia antes dela desaparecer, ela lembrou que a Birgitte mencionou um homem que ela conheceu na primavera daquele ano na festa do aniversário da vizinha dela. Então, ela acabou se aproximando desse homem, ela disse que ele era o jardineiro da vizinha dela e ela se referia a ele como um amigo colorido. No dia 26 de outubro de 89, esse homem foi interrogado pela polícia como testemunha. Seu nome era Kurt Werner Wittman. Durante o interrogatório, o Wittman disse que nessa festa de aniversário eles beberam vinho e champanhe juntos. Ele disse que ela estava bêbada e mais tarde ele levou ela para casa. E havia material no histórico do Wittman que permitia que a polícia o investigasse de maneira mais profunda porque ele já tinha cometido crimes graves. Inclusive, ele já tinha até sido preso. O álibi que ele apresentou para a noite em que a Birgitte desapareceu foi o de que ele estava passeando com o cachorro. Ele disse que a esposa dele, Alice, poderia confirmar. Não era um álibi forte, a polícia não chegou a checar. Durante o interrogatório, ele estava usando luvas, alegando que ele tinha uma doença de pele, que ele estava com uma infecção fúngica. Ele disse que ele e a Birgitte tinham uma relação próxima, mas que não haviam trocado qualquer tipo de afeto porque ele era um homem casado. Os policiais o liberaram e entraram em contato com o médico dele na esperança que ele quebrasse o acordo de confidencialidade para confirmar essa informação sobre a doença de pele que ele disse que tinha. O médico não quis falar nada e a polícia não pesquisou isso mais a fundo. Mesmo o comportamento do Wittman ter se demonstrado bem suspeito, a polícia continuou desconfiando do Harold. Mas aí, o caso foi passado para a promotoria e foi arquivado até que surgissem novas provas para reabri-lo. No início dos anos 90, o caso foi assumido por Klaus Werner, inspetor-chefe da polícia de Lunenburgo na época. Ele sabia que o caso acabou ficando em segundo plano por conta de outros crimes que tinham acontecido um tempo antes, que ficaram conhecidos como o assassinato de Goddard. Mesmo assim, ele revisou todos os documentos, conversou novamente com Yasmini e com o Harold e falou até com o veterinário que cuidava dos gatos da Birgitte. Ele disse que a quantia que o Harold tinha combinado de pagar a Birgitte era quase igual ao que sua empresa iria receber na restituição do imposto de renda naquele ano. Então, ele acreditava que isso não era motivo suficiente para ele ter sido culpado. Então, esses crimes que eu falei para vocês que ficaram conhecidos como o assassinato de Goddard foram quatro semanas antes do desaparecimento da Birgitte. Em julho de 1989, houveram quatro assassinatos na região de Lunenburgo num curto período de tempo. No dia 12 de julho, foram encontrados os corpos do casal Reynold na Floresta Nacional de Goddard, que ficava a 20 km de distância de Lunenburgo. O casal havia desaparecido de Hamburgo e, posteriormente, a poucas centenas de metros, a polícia encontrou os corpos de Ingrid Wambier e Michael Copping. Havia uma recompensa de 50 mil marcos alemães pela captura do criminoso. A população passou a ter medo de ir até a floresta. As investigações estavam voltadas para esses assassinatos, que aconteceram em um curto período de tempo e acabaram sobrecarregando a polícia. Acreditava-se que os assassinatos haviam sido cometidos pela mesma pessoa. Até hoje, a Floresta Nacional de Godd é conhecida como Floresta da Morte. E, assim, como esses crimes aconteceram em um curto espaço de tempo e foram quatro pessoas que foram mortas, as pessoas estavam com muito medo. Queriam que esse caso fosse solucionado primeiro. Acreditava-se que era a mesma pessoa que estava cometendo esses crimes. Então, eles queriam que a polícia focasse e solucionasse esse caso primeiro. Então, é possível que, por conta desse caso, que eles tenham deixado o caso da Brigitte mais de segundo plano. E os corpos de um dos casais foram encontrados por uns catadores de frutas. E essas pessoas que encontraram os corpos viram um homem bem estranho, bem suspeito no local. Então, eles descreveram esse homem para a polícia. Eles disseram que viram um homem carregando o que parecia ser um saco bem grande ou uma mochila grande. Eles disseram que esse homem parecia ser uma pessoa bem sombria, que ele passou por eles e seguiu em direção na Floresta de Onda. Depois, eles encontraram os corpos do segundo crime. Então, a polícia se baseou no que essas pessoas falaram sobre o homem, como ele se parecia, e fizeram um retrato falado. E aí, a polícia publicou no jornal que a possibilidade de uma ligação entre o caso da Brigitte com os casos da Floresta tinha sido completamente descartada. E o Wolfgang disse que ele não acha certo descartar completamente nenhuma possibilidade. O Klaus Werner, inspetor-chefe da polícia de Lunenburgo, foi capaz de apresentar o caso para a promotora responsável. Isso fez com que o caso fosse levado ao tribunal e o mandado de busca foi emitido em 1993 para as propriedades do Whitman, que eram dos suspeitos, né? Era um forte suspeito do caso naquele momento. E o mandado incluía a casa, todas as propriedades, todos os carros e o local de trabalho dele. O Klaus foi até a residência do Whitman, bateu na porta e quem atendeu foi a sua esposa, Alice. Ela disse que o marido não estava em casa e que ele chegaria a qualquer momento. A polícia ligou para ele e no telefone ele disse que logo ele chegaria em casa. O tempo se passou e a polícia percebeu que ele não voltaria. No dia 24 de fevereiro de 1993, foi feita a primeira busca na residência do Whitman. Quando ele soube da busca, ele fugiu, simplesmente desapareceu. Sua esposa acabou conseguindo um atestado médico para ele, que era válido até o dia 10 de março. E o Klaus sabia que o fato de ele ter fugido demonstrava que ele tinha alguma coisa para esconder. Quando eles estavam procurando pela casa, eles encontraram um sótão que estava fechado e trancado. E a porta era uma porta de alta segurança, era a prova de som e ela estava trancada. então eles pediram para ele se abrir a porta, para eles investigarem. Ela disse que ela não tinha a chave da porta, que as únicas pessoas que poderiam entrar eram o Whitman e o irmão dele, que mais ninguém estava autorizado a entrar, nem mesmo ela. Mas os policiais decidiram arrombar a porta e entrar no local. E aí, eles começaram a chamar esse local de quarto secreto. Lá dentro, eles encontraram um compartimento secreto que tinha várias coisas que eles acreditavam que poderiam estar relacionadas ao caso da Birgitte. E tinham muitas coisas lá, tinham algemas, um rifle, um revólver modificado, muita munição, material de imobilização, correntes, silenciadores, facas, um colete à prova de balas, material para injeções, para anestesia e também uma algema que tinha sangue. Então, todas essas coisas começaram a aumentar ainda mais, né, suspeitas que a polícia estava tendo em cima do Whitman, então ele começou a ser procurado ativamente. O Wolfgang acabou recebendo uma ligação, mas ele não estava lá na delegacia no momento, então anotaram para ele o recado e era um homem dizendo que ele não tinha nada a ver com o caso da Birgitte e que eles estavam em cima da pessoa errada. A polícia sabia que o Whitman tinha ido para uma cidade vizinha e que ele ficava lá um tempo e que durante a semana ele foi para a casa dele por um momento também. E isso enquanto ele estava foragido, então no dia 5 de março de 1993 completavam nove dias que ele estava foragido e aí a polícia encontrou um dos carros dele, um golfe estacionado próximo da casa dele e a polícia estava com a esperança de que ele iria entrar no carro, então eles ficaram em uma certa distância esperando que ele aparecesse, mas ele não apareceu, então eles foram ver o que tinha no carro. Tinha um saco de dormir do exército, uma jaqueta de couro, óculos de visão noturna, mapas de ruas de toda a Alemanha, suprimentos. A impressão que aquilo passava para a polícia é que ele utilizava aquele carro para observar e talvez tentar caçar pessoas, então a polícia local enviou um pedido para a polícia federal para que eles enviassem algumas pessoas para auxiliar na revista, eles queriam fazer uma nova busca na casa do Whitman. Então dessa vez eles acreditavam que eles iriam encontrar provas mais incriminadoras, eles achavam que tinha como fazer uma busca bem mais minuciosa, então eles usaram detectores de metais e cães farejadores para auxiliar na busca e nisso eles começaram a procurar e com o detector de metal teve em um certo ponto ali que começou a pitar muito e eles começaram a cavar e encontraram um carro e esse carro estava enterrado. Eles desenterraram o carro e os cães não paravam de latir para o porta-malas do carro e no banco de trás também tinham algumas manchas de sangue. Eles averiguaram a placa do carro e era um carro financiado que não tinha nem um ano e ele foi licenciado na primavera do ano anterior. Era um carro vermelho estilo esportivo não muito comum na Alemanha porque era um carro importado dos Estados Unidos. Durante o período em que ele estava fugindo o Whitman foi parado pela polícia em um semáforo em Lunenburgo e o carro que ele estava usando uma Mercedes tinha uma denúncia de ter sido roubado por isso ele foi parado. Ele falou para os policiais que ele mesmo tinha feito essa denúncia porque ele queria esconder alguma coisa de sua esposa. Os policiais acreditaram fizeram relatório e foram embora. Nessa altura a polícia de Lunenburgo já tinha investigado 1.620 pistas no caso dos assassinatos de Gord e não tinham encontrado um suspeito. No dia 20 de março de 1993 por volta das 9 horas da manhã o Harold recebe uma ligação em sua empresa e ao atender o telefone ele sabia que era o Whitman. O homem disse Então é isso que eu recebo e tudo graças a você e seu cunhado. Terá notícias minhas em breve. O Harold perguntou quem estava falando e o homem disse Você sabe quem eu sou. A polícia acreditava que o Whitman queria se vingar. Já faziam 24 dias que ele estava foragido. Mais de 20 dias depois disso no dia 11 de abril de 1993 dia da Páscoa ele estava em casa a esposa conversou com a polícia e disse que ele saiu de casa por volta das 9 horas da noite. Ela perguntou o que ele planejava fazer e ele disse que era melhor que ela não soubesse. Em 15 de abril ele se envolveu em um acidente de carro em uma estrada perto de Bad Wimpfing e a polícia foi chamada eles registraram o acidente e aproveitaram para dar uma olhada no carro. Eles viram peças de metralhadora e munição que haviam sido escondidas no veículo assim como grandes somas de dinheiro e vários cheques. O Whitman foi temporariamente detido e levado à polícia de Helbrun. Eles tiraram suas digitais e sua foto para fichá-lo. E ele foi preso por violar a lei de controle de armas de guerra. Os policiais que o prenderam não sabiam que ele era foragido. No dia 20 de abril ele foi transferido da penitenciária de Helbrun para uma penitenciária em Hameshain. Os policiais de Lunenburgo foram até o local para coletar uma amostra de sangue dele. Com isso a polícia começou a despertar que ele havia cometido outros crimes graves. Porém a investigação precisou ser interrompida porque o Whitman tirou a própria vida em sua cela e era proibido investigar pessoas mortas. A polícia de Lunenburgo continuava acreditando que o culpado do desaparecimento da Birgit poderia ser o Harold. Em 2006 o Wolfgang se aposentou como vice-delegado geral da polícia. Falar sobre o desaparecimento de sua irmã era um assunto doloroso para a família. O pai deles havia morrido um ano antes do desaparecimento da Birgit e as duas perdas foram muito pesadas para a mãe deles. Ela tentou tirar a própria vida duas vezes. Agora que ele já estava aposentado o Wolfgang fez um acordo de cavalheiros para ter acesso aos arquivos do caso de sua irmã sem que para isso ele precisasse de um advogado. Ao ler os arquivos do caso ele percebeu que muitas atitudes que foram tomadas não faziam sentido do ponto de vista forense. Havia muitas perguntas sem resposta e por isso ele precisava conversar com colegas que fossem especialistas para tentar entender melhor coisas que ele não sabia. Então ele se juntou ao investigador criminal Reinhard Cheddar e juntos eles decidiram que a psicóloga Claudia Brookman deveria se juntar à equipe. O advogado Guerrard Strait se juntou também para conseguir que eles tivessem acesso a mais arquivos do caso. O ponto principal dessa investigação independente era encontrar a Birgitte. E eles descobriram que a polícia não tinha feito tudo que podia na época que o caso aconteceu porque a porta da varanda estava aberta e também tinha aquela pegada que eu falei para vocês que nunca foi investigada direito então são duas coisas que poderiam indicar que havia acontecido um crime ali são coisas que eles poderiam ter identificado desde o início para o crime não para o caso ser tratado como um caso criminal desde o início o que não foi eles trabalharam muito com a possibilidade que talvez ela tivesse fugido que ela mesmo quis desaparecer até que virou realmente um caso criminal também tinham vários itens dela que tinham sumido da casa tinham sumido roupas o chaveiro a bolsa os óculos e também o relógio dela então todas essas coisas tinham sumido da casa também haviam cinzas de um cigarro de uma marca que ela não fumava da marca Benson e Hedges o que poderia ajudar na investigação que o suspeito fumasse esse cigarro específico cobriram também que tinha um lenço de papel amassado no chão do quarto que poderia ter sido usado para drogá-la mas já tinham se passado muitos anos não tinha sido preservado da maneira correta então não tinha como saber e também uma das vizinhas da Bridget disse que lembra de ter ouvido o motor de um carro ligado uma e meia da manhã e que ficou ligado por um bom tempo e que ela até não conseguiu dormir por conta desse barulho então essa era uma informação importante eles acabaram levantando a teoria de que talvez tinha uma pessoa dentro desse carro esperando enquanto outra pessoa entrou na casa da Bridget e sequestrou ela e no início das investigações foi falado também sobre uma bolsa de plástico que aparentemente a Bridget levava para todo lado e que ela dizia que dentro dessa bolsa tinham várias provas que poderiam colocar o Harold na cadeia já o Harold disse que ele não entendia porque ela estava com essa ideia na cabeça já que segundo ele não tinha nada que ela pudesse usar para incriminá-lo porém a polícia suspeitava de um incêndio que aconteceu oito meses antes do desaparecimento da Bridget e esse incêndio aconteceu nas instalações da empresa do Harold então tinha essa teoria de que o Harold tinha incendiado a própria fábrica de propósito e que os danos chegaram a nove milhões e caso se tratasse de um incêndio criminoso seria por fraude de seguro para poder pegar o dinheiro do seguro do local mas isso nunca foi provado mas a equipe de investigação independente do irmão da Bridget queria focar no Whitman eles acreditavam que ele era o culpado que o foco tinha que ser ele e não o Harold só que para isso eles precisavam reunir evidências suficientes para poder entregar para a polícia para que eles voltassem a investigar o caso e conforme eles foram investigando o Whitman eles perceberam que ele tinha várias conexões em outros casos além do da Bridget o Whitman nasceu no dia 8 de julho de 1949 a sua família se mudava bastante e em 1950 eles se mudaram para um centro de refugiados um local onde pessoas de baixa renda iam morar o local era precário e eles não tinham nem rede de esgoto o pai do Whitman era um homem violento e ele faltava muito à escola em um ano letivo ele faltou 102 dias ele sempre tinha dores de cabeça e dores no estômago os registros escolares diziam que os seus pais não o incentivavam e a escola recomendava que ele fosse para um lar adotivo para ser melhor cuidado entre os 8 e 10 anos de idade ele gostava muito de caminhar pela floresta ele era uma criança solitária ele costumava enterrar coisas em lugares inesperados e ele era cruel com os animais tinha um casal que costumava ser inquilino na casa dos Whitman e eles contam uma situação que aconteceu depois de 6 semanas que eles estavam morando lá eles já tinham conhecido o Whitman um pouco antes do Natal e na época ele tinha 14 anos ele estava morando em um lar para crianças com problemas comportamentais e ele estava visitando a família nas férias do Natal segundo esse casal o Whitman estava sempre mexendo com ferramentas de lixar e afiar e ficava observando eles no dia 2 de janeiro de 64 por volta das 6 horas da manhã o casal estava em casa então o homem sai por um momento e cerca de uma hora depois o Whitman invade a parte da casa onde eles moravam a mulher estava dormindo e ela acorda com o Whitman em cima dela com as mãos em volta do seu pescoço o bebê do casal começou a chorar então o Whitman saiu de cima dela e se levantou e foi até o berço olhar a criança a mulher se levantou foi atrás dele e começou a confrontar ele perguntando o que ele queria ele mandou ela calar a boca e foi embora o casal denunciou o ataque e no tribunal o Whitman ficou quieto enquanto seu pai falava ele alegou que ele só queria roubar dinheiro e acreditaram nele no dia 12 de julho de 1967 três policiais foram à casa dos Whitman para dizer que ele precisava ir para um centro de detenção infantil ele viu os policiais pela janela pegou um rifle de pequeno calibre e fugiu os policiais atiraram nele uma bala pegou de raspão em sua perna mas mesmo assim ele conseguiu fugir ele foi condenado em Lunemburgo a ficar em um centro de detenção infantil em 21 de novembro de 1970 o Whitman deu carona para uma jovem abusou dela e tentou matá-la ele soltou sua vítima quando a notícia saiu no jornal ele foi até a polícia falar que não era bem isso que tinha acontecido ele foi condenado por esse crime ele tinha 21 anos na época e foi condenado como menor de idade ele pegou 5 anos e meio de prisão e cumpriu 2 terços da pena nos 19 anos seguintes não tinha mais nada na ficha criminal dele e aí a equipe do Wolfgang decidiu pegar esse caso específico que ele foi preso onde ele deu carona para uma mulher então eles tentaram achar casos que envolviam isso um homem dando carona para uma mulher e eles tentavam pegar principalmente crimes que pareciam ter sido cometidos em série não demorou muito para eles encontrarem alguns crimes que aconteceram nas discotecas em Cook's Heaven foram assassinatos que aconteceram em 1977 a 1986 e todo ano tinha uma mulher desaparecida em 1993 a casa do Whitman foi revistada novamente e eles encontraram um mapa onde tinham várias marcações por esse mapa e usando essas marcações eles conseguiram ligar ele a esses casos que aconteceram em Cook's Heaven o Whitman trabalhava como jardineiro de cemitério ele trocava de patrão várias vezes ele mentia muito falsificava fatos forjava diplomas ele falsificou um ótimo currículo para si mesmo procurando por empregos que supostamente já teve na Espanha com ótimas referências sobre ele que depois a polícia descobriu que eram alegações forjadas ele vivia uma vida de aparências e usava mulheres para manter essa fachada o casamento dele com Alice escondia a vida paralela que ele levava inclusive ela já tinha reclamado com o vizinho sobre o Whitman se relacionar com outras mulheres os investigadores sabiam que o Whitman tinha um emprego e recentemente tinha vendido uma casa mas ele sempre estava mal de dinheiro eles bolaram a teoria de que ele talvez pudesse ter sequestrado a Bridget para extorquir o Harold e conseguir dinheiro mas que algo deu errado ou que talvez ele tivesse proposto a ela que ele simulasse um sequestro e ela tivesse recusado já que o seu irmão trabalhava na polícia quando ele começou a fugir ele tinha seis carros em seu nome a polícia sabia que ele se mudava muito e tinha viajado por toda a Alemanha ele havia percorrido uma grande quantidade de quilômetros e a psicóloga Cláudia fala que ele passava muito tempo na estrada provavelmente observando procurando mulheres um dos investigadores descobriu que o Whitman publicava anúncios pessoais como o garoto de programa esses anúncios surgiram pouco antes dos crimes que aconteceram na floresta de Gord nesses anúncios ele dizia que tinha interesse em pessoas que quisessem ter relações na floresta e essa poderia ser uma forma que ele usava para capturar suas vítimas então a equipe independente que estava fazendo toda essa investigação a equipe do Wolfgang juntou todas essas informações que eram novas que eram importantes eles levaram para o Lundemburgo e entregaram para a polícia de lá mas eles estavam super relutantes eles não queriam reabrir o caso porque o Whitman estava morto eles diziam que não tinha como investigar uma pessoa morta que não tinha como ela ser presa e não tinha como eles tomarem as medidas legais e nisso eles decidiram continuar investigando e foram encontrando até mais coisas sobre ele ele acabou conseguindo contato com algumas mulheres por conta desses anúncios que ele colocava e uma dessas mulheres ela era casada mas o casamento dela estava numa fase ruim então ela respondeu um dos anúncios porque ela queria só alguém para conversar assim para flertar ela disse que não era nada demais e ela disse que ela gostava muito dele que ele era muito amigável que ela gostava de conversar com ele que ela falou sobre os olhos dele que um dia os olhos pareciam amigáveis no outro nem tanto e eles costumavam ir de carro até a floresta e lá eles ficavam andando pela floresta conversando e ela disse que teve um dia que ele simplesmente pegou e colocou a mão no pescoço dela e ela afastou ele outra vez ela disse que foi até a casa dele e que ele queria algemar ela em um aquecedor e ela correu e disse que com ela ele não faria isso e ela via todas essas coisas como brincadeira não achava que era nada demais e ela conta que teve um dia que ele foi até a casa dela que ele estava diferente do normal e que ele estava muito bravo ele começou a exigir que ela fugisse com ele que eles forjassem um sequestro para que o marido pagasse um valor para ele e ela disse que não ia fazer isso porque ela era casada que ela tinha filhos que ela não ia fazer isso ela disse que eles discutiram feio e que depois ele foi embora e que ele demorou para voltar ficou um tempo sem ir até lá e quando ele ia tratava ela com frieza demonstrando que ele não queria mais nada depois que ele tinha fugido em 93 ele foi para a região onde aconteceram os desaparecimentos de 1977 a 1986 e antes de tirar a própria vida ele também escreveu uma carta na qual ele não demonstrava vergonha culpa ou arrependimento ele pedia para que a sua esposa e o seu irmão fizessem um esforço para manter a integridade da casa que eles não vendessem o imóvel e que ela fosse mantida na família o irmão do Whitman era bem próximo dele então ele tinha permissão para entrar no quarto secreto e por isso o Wolfgang tentou se aproximar dele pedindo ajuda para encontrar a Berge mas o irmão não revelou nada haviam poucas coisas que indicavam que a Berge seria encontrada na propriedade do Whitman em 2012 a polícia e a promotoria pararam de investigar o caso e o Wolfgang começou novamente sua própria investigação ele propôs ao Harold que ele comprasse a casa mas o Harold se recusou porque ele disse que tudo aquilo era muito doloroso para ele ainda em 2012 a casa pertencia ao homem com quem a Alice se casou depois da morte do Whitman chamado Sr. Rudloff Alice morreu em 2006 e o Rudloff ficou com a casa o Wolfgang conversou com ele e ele aceitou que eles fizessem uma busca pela casa e eles procuraram em todo lugar no porão no térreo e obviamente ele pediu para entrar no quarto secreto o quarto ainda tinha as coisas do Whitman porque o Rudloff disse que ele não quis desocupar o quarto porque ele nunca era usado então ele deixou como estava e eles descobriram que o Whitman tinha um gravador dentro da parede que descia até o quarto dos inquilinos e que funcionava então eles imaginavam que ele ficasse ouvindo os inquilinos havia uma corda pendurada dentro da parede que descia até a garagem e a teoria era de que se a polícia batesse na porta da casa e ele ouvisse ele poderia usar a corda para descer e fugir e outra teoria era de que ele podia utilizar a corda para se enforcar também foram descobertas fitas cerca de 70 ou 80 fitas divididas em 3 categorias vídeos sobre nazismo filmes adultos e algumas fitas que foram gravadas estavam escritas em código haviam combinações de letras e eles pegaram essas primeiro para investigar eram fitas com programas sobre crimes sobre os assassinatos na floresta de Gord e sobre o caso da Birgit ele aparentemente tinha grande interesse nesses casos específicos dentre os vídeos tinha um do programa que mostrava o caso de duas garotas que pediam carona e que foram assassinadas aconteceu numa época em que o Whitman provavelmente estava na área ele poderia estar ligado a esse caso também ele tinha um pequeno computador na época e foi possível ver que ele havia pesquisado sobre a família Coppin cujo casal foi assassinado nos crimes que aconteceram na floresta de Gord o Richard Kaufman assumiu a polícia de Lunenburgo e ele tinha muito interesse no caso então ele montou uma equipe de casos arquivados chamada Eteron o Wolfgang pediu que quem já tivesse trabalhado no caso da irmã dele não fosse contatado para nova investigação eles começaram avaliando as provas físicas e perceberam que muitas informações que eles queriam usar e que poderiam estar nos arquivos não estavam mais lá simplesmente tinham vários arquivos faltando esses arquivos foram destruídos e eles foram atrás do que poderia estar faltando conversaram com os promotores envolvidos no caso ao longo dos anos pedindo ajuda para que eles pudessem fornecer informações que eles se lembravam e no meio dessas buscas eles encontraram uma lista do que foi aprendido em 1993 e essa lista mencionava algemas com traços de sangue como eu citei para vocês o documento oficial falava que elas haviam sido enviadas para a faculdade de medicina em Hanover para serem examinadas o relatório havia desaparecido o Richard entrou em contato com o Dr. Rotmell e ele disse que se lembrava vagamente das algemas mas que ele iria verificar ele ligou novamente e disse que as algemas ainda estavam na sala de provas no porão e essas algemas como eu citei para vocês esse caso é longo então para vocês se lembrarem essas algemas foram encontradas naquele quarto secreto do Whitman que tinham muitas coisas dentre elas essas algemas com sangue e aí eles conseguiram recuperar essas algemas com a ajuda da Yasmini e do Harold eles conseguiram pegar o DNA deles para ver se aquele DNA do sangue era compatível com o da Bridget e os resultados foram de 99.9% ou seja era ela era o sangue dela então com certeza o Whitman era o culpado só que essa propriedade que era do Whitman tinha 1.300 metros quadrados ela era enorme então eles começaram a procurar para tentar encontrar os cestos mortais da Bridget começaram a procurar em tudo todo ao redor da propriedade e não encontraram nada e com isso eles partiram para uma segunda teoria na época que o caso aconteceu o Whitman trabalhava como jardineiro em um cemitério então eles achavam que talvez ele tivesse colocado o corpo em uma das covas antes que chegassem com um caixão para colocar na cova assim ninguém ia conseguir descobrir com isso eles conseguiram uma autorização e eles exumaram seis túmulos que estavam abertos na época do desaparecimento da Bridget depois eles coletaram amostras de DNA de cada um dos túmulos para ver se em algum deles tinha DNA da Bridget não tinha em nenhum então depois disso a promotoria decidiu que eles iriam encerrar a investigação do caso só que para o Wolfgang isso não era suficiente ele já tinha ido muito longe ele decidiu que ele iria continuar investigando sim então ele decidiu fazer a própria busca na casa do Whitman no dia das mães e para essa busca eles foram aconselhados não oficialmente por especialistas forenses o que eu achei bem curioso e além de toda a equipe que já tinha sido formada pelo Wolfgang também tinha o ex-chefe da promotoria de Hamburgo o chefe do departamento forex de Hamburgo o advogado e a antropóloga todos eles lá juntos para fazer essa busca então cada um deles trouxe uma perspectiva a partir do que eles conheciam do Whitman sobre onde o corpo poderia estar eles se separaram e cada um fez uma busca minuciosa depois eles se reuniram para compartilhar as impressões que eles tiveram e eles encontraram um poço de inspeção na primeira garagem que tinha 80 centímetros de profundidade o normal seria que tivesse 180 centímetros então surgiu a dúvida em relação a esse poço por que ele era tão baixo em uma das laterais do poço havia um buraco de onde saia uma areia clara no mesmo dia o Wolfgang ligou para o Richard e disse que eles tinham encontrado algo peculiar que ele deveria averiguar nos dias seguintes ele foi lá com outros policiais e um cão farejador tinha uma câmara atrás do buraco o cão farejador não sentiu nenhum cheiro diferente e a polícia disse que não havia nada não quiseram continuar procurando mas a equipe de investigação independente continuou no dia 29 de setembro de 2017 eles voltaram a casa para cavar o local e eles contrataram um empreiteiro para fazer as escavações depois a antropóloga fez a escavação minuciosa e tirou o que os outros achavam que era um pequeno graveto mas ela disse que na verdade era o osso do metatarso e que definitivamente era humano eles ligaram para Klaus o chefe do departamento forense que foi até o local eles continuaram cavando e assim foram tirando as partes do corpo descobriram que foi colocada primeiro a cabeça empurrando o corpo para baixo e depois as pernas dobradas também pressionando o corpo quando o quadril foi retirado a antropóloga sabia que era um quadril feminino eles tiraram o esqueleto inteiro e no final havia um saco plástico com uma corda em volta e o crânio estava dentro quando eles abriram esse saco plástico ao lado do crânio na parte onde ficaria a orelha tinham brincos o Harold estava presente no momento em que isso estava acontecendo e no momento que ele olhou ele reconheceu e disse que ele reconhecia aqueles brincos porque ele mesmo tinha dado para a Birgitte então eles ligam novamente para o Richard e a polícia de Lunenburgo foi para o local de novo depois disso eles escavaram toda a propriedade e foi feita uma busca bem mais minuciosa uma busca em larga escala com a ajuda da polícia federal e foi aí que eles encontraram peças de roupas femininas sapatos óculos carteiras bolsas foram encontradas 400 peças eles tiraram fotos das peças e colocaram na internet para que o público pudesse ajudar a identificar essas peças uma mulher entrou em contato dizendo que ela havia sido atacada antes de 1993 e que ela tinha perdido suas botas que eram idênticas às botas que eles tinham divulgado na foto a psicóloga fala da possibilidade de existir um crime por trás de cada uma dessas peças foi feita uma autópsia no esqueleto e através de radiografia viram que havia um objeto parecido com uma bala no crânio presumiram que a Birgitte foi baleada teorizaram que ele teria colocado o saco na cabeça para evitar que o sangue vazasse muito ou que ele teria colocado o saco antes de matá-la eles concluíram que ela foi sequestrada e mantida no quarto secreto podendo estar lá por horas dias ou semanas foi realizado um funeral para ela no dia 20 de novembro de 2017 depois que ela foi encontrada a polícia iniciou um trabalho de investigar outros possíveis crimes do Whitman eles revisaram os assassinatos que aconteceram na floresta de Goddard e o carro do segundo casal assassinado estava em outro local muito distante eles concluíram que o criminoso foi embora com o carro das vítimas e depois de alguns dias estacionou o carro perto de uma estação de trem em Winston na época a polícia forense trabalhou bastante no carro para coletar provas foram feitos testes de DNA posteriormente e identificaram o DNA do Whitman provando que ele estava no carro e provavelmente estava ligado aos assassinatos a polícia achava que ele tinha um cúmplice esse suposto cúmplice foi preso mas não conseguiram que ele confessasse e ele precisou ser solto sua identidade não foi revelada e a polícia continua investigando na esperança de que em algum momento eles vão ter provas suficientes para prendê-lo sem precisar de uma confissão e é isso gente esse caso eu fiz basicamente usando só o documentário o desaparecimento de Bridget Mayer que vocês encontram na Netflix e assim toda investigação para mim é muito doida eu amo trazer casos assim para vocês que tem muita investigação e que as pessoas não desistem porque assim se não fosse o irmão dela até hoje eles não saberiam o que aconteceu com ela não teria um nome preocupado por mais que ele esteja morto sabem quem foi sabem o que provavelmente aconteceu acharam os restos mortais isso é muito importante para dar paz para a família então toda investigação para mim é muito muito incrível tudo que o irmão dela fez montar uma própria equipe de investigação e no final conseguir solucionar depois de ouvir a polícia falar várias vezes que o caso estava encerrado que eles não iam continuar investigando ele continuou e solucionou o crime o caso da irmã dele então é muito doido quero muito saber o que vocês acharam me contem aqui nos comentários não esquece do like se você gostou que me ajuda muito na divulgação playlist completa do Kim está aqui na descrição para vocês já contei muitos casos aqui no canal então vão lá maratonar não esquece de me acompanhar nas redes sociais que eu vou deixar aqui no canal para vocês me sigam por lá e é isso eu vejo vocês no próximo vídeo e aí 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 e aí